MÚSICA MÚSICA Em coreia de vocês, mas não é Quase o tipo de certinho, mas não é Inocentemente sabe como é Um recidente meio de me pra mim, qual é Olhei pra ela, deu match Ela jogou pro Kevin Doida, quer se inscrever Ela falou que o Tameco E me pediu um chiclete E eu brosseiro e buguei Ela novoou, pelo parabola Ela com a boca no babu Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu cu Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu cu Ela com a boca no babu Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu cu Tem variante de vocês, mano, é Faz o tipo de setinha, mano, é Inocentemente sabe como é Conheço bem gente, eu vi pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela jogou pro Kevin, doida, quer se embumbe Ela falou que o camel que me pediu um chiclete E eu pensei em porquê Ela com a boca no blabum Ela com a boca no blabum Eu aqui só imaginou Ela com a boca no meu cu Ela com a boca no blabum Ela com a boca no blabum Eu aqui só imaginou Ela com a boca no meu cu Ela com a boca no blabum Ela com a boca no blabum Eu aqui só imaginou Ela com a boca no meu cu